O município tem se preocupado muito com essa situação, inclusive no final de 2013 nós enviamos projeto que é aquele projeto de esgotamento sanitário, nós solicitamos o mesmo projeto que Teresina foi contemplado, Água Branca foi contemplada, Regeneração e outras cidades foram contempladas, nós solicitamos também. Infelizmente, não fomos classificados, porque na FUNASA você envia o projeto e eles fazem uma classificação e nós não fomos contemplados. A respeito de módulos sanitários, o município de Jardim do Mulato foi concluído mais de 500 módulos sanitários, não foi nessa gestão ainda, porque a primeira vez que a FUNASA abriu o edital para o município se cadastrar, para solicitar os módulos sanitários, foi agora umas duas semanas atrás e nós estamos lá cadastrados também. Então, assim, às vezes o gestor fica preocupado, porque sai uma matéria dessa, ninguém gosta que o município seja veiculado dessa forma que foi, mas para mim é um motivo, assim, muito bom, porque faz com que as autoridades, o governo federal, o governo estadual, se sensibilizem com a carência que os municípios pequenos que nem o nosso têm, que é de saneamento básico, certo? Mas o município, apesar de todas as dificuldades que nós temos, sei também que todos os municípios passam pela mesma situação nossa. Aquilo que vocês veicularam em Jardim do Mulato, eu acredito que em todas as cidades do Piauí elas têm essa dificuldade. Assim como nós fomos lá buscar e escrevemos o município nesse novo edital que foi lançado pela FUNASA, isso pode ajudar a gente. Então eu espero que o governo se sensibilize com essa matéria, porque eu acredito que muitos municípios estão passando pela mesma situação nossa e que libere os projetos que nós estamos buscando para melhorar a situação de vida do nosso município.